A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogo demais E aí pessoal Boaíra Pedal doido Ai ai Bora Eu nem sei pra onde que vai Mas manteiga no padrão aqui Vira bem ali Ponte Ailton Senna Onde o cara está sendo carro Vai Vamos falar bem É galera É fácil a voz não Perder a voz hein Voltei a comprar um fogo de panela pra mãe Pra mim Daquelas coisas Mas não dá nem que parar aqui Mandar uns abraços a todos os inscritos aqui do Paraná, Guaíra, Cascavel, Barulho Chaurantão, Pato Ponte, Toledo, Panela, todo mundo aí Vamos dar um abraço pro Mariel Vamos dar um abraço pro Mariel Vi hoje certo Pior que eu fico assim Tô tomando remédio Antibiótico E remédio pra gripe Aonde Não dá nem vontade de comer Você tá louco Amém 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 Pessoal tô dizendo Bozina E sem peixes, tá? Desculpa aí, vocês bozina pra mim Beleza? E aí galera, tô do Transoeste Quase que viram o Meritituba pra cá Você tá doido Vai passar a ponte aí Eu tô no Sena, no Rio Paranazão O Rio Paranazão Os caras falam que o Rio tava seco na TV esse dia O Rio tá cheio Eu não entendi essa não O Rio fez isso Eu não vi essa não Olha o tanto d'água Tá louco Se isso for seco Ele não sabe o que é A água é seco não É que o Rio fez isso O Rio fez aquilo Não dá de gerar energia Meu Deus do céu Olha só, olha o tanto d'água Só se choveu Eu não vi, né? Passei e tava seco, né? Você tá doido É, nós estamos indo pro Mato Grosso Adorçou É, nós estamos indo pro Mato Grosso Salto de Aguairá Pra minha esquerda É, nós estamos indo pro Mato Grosso Vamos indo pro Mato Grosso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É, eu tô indo pro Mato Grosso É, eu tô indo pro Mato Grosso É, eu tô indo pro Mato Grosso Bem-vindo pro Mato Grosso Bem-vindo ao Mato Grosso É, eu tô indo pro Mato Grosso É, eu tô indo pro Mato Grosso Obrigado por Mato Grosso Eu tô indo pro Mato Grosso Eu tô indo pro Mato Grosso Eu tô indo pro Mato Grosso